Estamos de volta conversando hoje com a doutora Vivian Elishman, advogada, especialista em saúde e atual diretora jurídica da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo, esclarecendo alguns direitos do paciente com Alzheimer e outras demências. Doutora Vivian, continuando então aqui a nossa conversa, eu gostaria que a senhora abordasse as dúvidas, os receios principais, quais são os critérios para se conseguir a curatela na doença de Alzheimer ou outras demências? Lina, esse é o assunto mais polêmico em relação aos direitos dos pacientes, direitos dos idosos e qual é a hora de seguir para uma interdição, uma curatela. Então, eu tenho atendido alguns clientes sobre esse assunto e é tudo muito delicado, como chegar no pai ou na mãe, no paciente e falar, olha, estou percebendo que você não tem mais condições de seguir sua vida civil, porque o que mais importa para a família nesse momento é que a pessoa começa a perder a capacidade dos atos da vida civil. Isso é um pouco jurídico demais, mas o que é isso? Então, eles começam a fazer muito empréstimo, eles começam a dar dinheiro para todo mundo, então, sei lá, uma caixinha, alguma coisa que a gente daria, cinco, dez reais, eles começam a dar aquela linda nota de duzentos, né? Então, você começa a perceber que está um pouco desproporcional o gasto, que a pessoa está um pouco sem noção em relação às obrigações que ela está assumindo. Existem situações aproveitadoras, né? Dos idosos, então, muitos telefonemas com golpes de, vamos, você paga com a sua aposentadoria e aí a pessoa acaba pegando dinheiro emprestado muito mais do que precisava. Então, chega a hora da família intervir e aí como é feita essa parte? Então, tem que se ter em mente, Lina, que a curatela, a intervição é jurídica, né? Tem que ser judicial. Então, em alguns momentos, quando a doença ainda não está tão evoluída ou se a família está com pressa em relação a esse assunto, dá até para providenciar uma procuração pública, tá? Só que essa procuração também tem prazo de validade e alguns bancos já não estão nem mais aceitando. Então, se prefere que faça o processo judicial completo. Então, o processo judicial, apesar de ser simples para o advogado, porque são procedimentos judiciais que a gente está acostumado, eles são um pouco dolorosos mais para a família. Então, o juiz fica muito envolvido no processo. Então, você tem muito aquele atendimento pessoal, né? Da audiência, da família comparecer, do paciente comparecer, até o médico comparecer e em que circunstâncias o paciente vai estar lá e aí ele vai expressar as vontades e desejos e o que ele quer e o que ele gostaria de ser e vai caber uma avaliação mais minuciosa do juiz em relação a isso. Então, é importante até que se faça no começo um diagnóstico, né? logo no início, porque infelizmente não temos a cura ainda para o Alzheimer e a evolução ela é certa, né? Então, o processo é assim, primeiro, né? Quem que vai cuidar? Quem vai ser o curador, né? Da pessoa. Quem vai cuidar no papel, no interdito, né? Como é que vai ser? Se vai ser... Normalmente é cônjuge, mas pode ser também filho, pode ser pai, mãe, pode ser irmão. Então, já começa assim. Normalmente dá mais... Essa escolha de quem vai ser o curador é feita pela própria família? É. É uma sugestão, né, Helena? Quem vai decidir vai ser o juiz. Então, é melhor que a família já converse antes para ter menos processo judicial em relação a isso, né? Menos recursos e tudo mais. Mas existem casos, principalmente quando a família tem mais dinheiro que todo mundo quer cuidar. Mas a questão também é essa, né? Quanto mais dinheiro, mais prestação de contas. Então, é um processo que está sempre em andamento. Não é porque foi nomeado um curador que o processo terminou. Então, a cada dois anos, inclusive eu tenho a prestação de contas para fazer de um cliente que eu tenho. E o juiz analisa e vai para a perícia. Então, todas as informações de quanto foi gasto, como o dinheiro foi administrado, o que foi de despesa real para o paciente, o que não foi. Tem que estar tudo comprovado, nota fiscal, descrição. E esse processo é sempre avaliado e requerido pelo juiz. Então, é bom que saiba que isso é uma responsabilidade de quem vai cuidar do paciente, que isso é um assunto muito sério, que a interdição tem que ser avaliada também, se ela vai ser parcial, se ela vai ser total. De repente, é só uma doença neurológica temporária ou uma internação temporária. Então, aí a interdição vai acabar, mas nesses casos que a gente tem falado agora, elas não vão terminar. Elas vão caminhar por um fim que não é... O fim é certo, mas que não é uma resposta que a gente queria ouvir no final. Então, é saber que a responsabilidade da prestação de contas sempre vai existir e que os documentos vão ser pedidos pelo juiz até a morte, até o final desse processo. Então, não é, ah, simplesmente eu quero sim um curador. Não, você precisa ter muita responsabilidade em relação a isso. Ou seja, a cada dois anos, então, é preciso prestar contas do gasto, do que foi gasto. E pode ocorrer, inclusive, dessas contas não serem aprovadas e ter que trocar de curador, inclusive, no processo? É, às vezes a pessoa até é responsável civilmente por aquilo. Então, ah, de repente, o paciente mudou para uma casa de uma mansão de quatro andares, né? Uma coisa, assim, absurda. Falaram, isso não foi para o paciente, né? Aí o curador vai falar, não, mas eu pensei no bem-estar, porque é uma casa maior, porque vai ter mais mobilidade. Então, é uma questão complicada para o juiz analisar. E aí, essa coisa da proporcionalidade, né? E aí, se o juiz entender que aquilo foi um exagero, que não havia a menor necessidade, o curador vai ter que responder com seus próprios bens, né? Com seu dinheiro e devolver para a conta do curatelado. Então, é muito complicado tudo isso. Uma dúvida muito recorrente por parte dos familiares que têm uma pessoa com Alzheimer é que momento pedir a interdição? Que momento entrar com o pedido de curatela? Como você mencionou, doutora, é um processo com muitas dores para toda a família, porque é disposição na frente do juiz, né? Então, que momento, em geral, vocês, advogados, acabam vendo que é o momento mais adequado para amenizar, inclusive, esse sofrimento, né? A minha recomendação, Lina, é sempre para fazer isso no início, né? Até para estabelecer quem vai ser o curador, para já ser conversado na família. Não esperar momentos de dor mesmo, ou que o paciente não consiga mais conversar com o juiz, ou ele mesmo demonstrar as vontades, que uma hora vai acontecer, né? Então, já pegar assim no começo, é muito mais fácil para todo mundo ir para o processo ser mais simples, menos burocrático, menos sentimental até, né? Então, tratar de uma questão mais técnica. Ou seja, no início do diagnóstico da doença de Alzheimer, agora, requer, por exemplo, essa curatela, né? A interdição. Isso, eu posso, por exemplo, no início, vamos dizer que o paciente ainda tem momentos de muita lucidez, ele consegue ainda administrar as próprias contas, as atividades. Eu posso requerer essa curatela só no momento X que a doença esteja mais evoluída? Como que é isso? Não. Na verdade, até a recomendação inicial é... Ah, coloque uma interdição ou peça somente para atos bancários, por exemplo, né? Então, que exista agora uma trava nos bancos. Então, ah, essa pessoa só vai poder fazer, assumir empréstimos de até, sei lá, X, 2 mil reais, 5 mil reais, né? E aí que a gente fala que é parcial. Então, tudo depende de como a família administra. Às vezes, o paciente não acha que está doente, então, há muita resistência. Ele vai falar, não quero, eu que cuido da minha vida, o dinheiro é meu. E aí começam as complicações. Então, precisa de muita conversa com a família, precisa, acho que, de um advogado que entenda bem, assim, tudo que a família vai passar, explique cada passo. Por isso, porque, como eu disse, né? Apesar de ser, tecnicamente, um processo simples para o advogado, para a família não é. Porque muita gente envolvida, muito documento, laudo médico, muitas declarações e muita conversa do juiz com o paciente. Então, isso pode agravar um pouco o estresse, né? E deixar todo mundo mais ansioso e nervoso em relação a isso. Perfeito. É por isso que essa questão, em geral, é tão polêmica e delicada, né? Bom, mais uma outra questão. Aquisição de veículos, há algum tipo de direito, algum tipo de benefício nesse sentido? É, Elina, eu prefiro falar só de São Paulo, tá? Mas eu aconselho que quem tem interesse nesse assunto verifique, né? O DETRAN no seu estado, verifique a legislação em relação à aquisição de veículos. Porque aqui em São Paulo, temos benefícios em relação a SMS, redução de IPI para casos específicos de veículos até X mil reais. Tem também uma parte de quando que esse veículo pode ser revendido ou não. Então, existem algumas regras em relação a isso. Aí, quem que vai dirigir, né? Porque, às vezes, o paciente de Alzheimer também não vai mais poder dirigir. Então, tem que ser tudo feito no nome do curador ou de algum familiar que se responsabilizou por essa pessoa, pelo paciente. Então, há detalhes aí que devem ser analisados de acordo com a legislação estadual. A gente tem a questão do transporte público, né? Então, no site da Prefeitura de São Paulo, você consegue, tanto a carteirinha do idoso quanto a parte de demonstração da aposentadoria, você consegue o ingresso, o ingresso não, o bilhete para o cuidador também gratuito, né? Não só para o paciente. Perfeito. Porque, em geral, né? O paciente, a um dado momento da evolução do quadro, ele vai precisar de um cuidador, seja ele familiar ou profissional, para acompanhá-lo, né? Em consultas, em reabilitação, né? É, isso mesmo. Olha, eu quero agradecer demais a sua participação, doutora Vivian. Nosso programa chegou ao final. Eu que agradeço, Lina. Muito obrigada de novo. Olha, e obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br barra TV Câmara SP ou nas nossas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto